Com todo o respeito, tá? Que tamborzinho, hein, pai? DJ Dael? Não tem jeito, é? Não tem jeito, é? Pesado, pesado, pesado Xeraquinha, xeraquinha Tua hora vai chegar E se acaso, baile, moia Lá em casa nóis continua E se acaso, baile, moia Lá em casa nóis continua Só puta Na garagem meu pauta chupa Só puta Na garagem meu pauta chupa Na garagem meu pauta chupa Só puta Na garagem meu poto chupa DJ Dael, não tem jeito Pesado Xerequinha, Xerequinha, tua hora vai chegar Se acaso, se acaso, se acaso, vai limonhar Lá em casa nós continua Se acaso, vai limonhar Lá em casa nós continua Na garagem meu poto chupa Na garagem meu poto chupa Na garagem meu poto chupa Lá em casa, sou puta Na garagem meu poto chupa Lá em casa, chupa logo, chupa logo, chupa logo essa porra Vai, sou filha da puta Chupa logo essa porra Vai, sou filha da puta Baba na minha piroca Baba na minha piroca Baba na minha, baba na minha, baba na minha piroca Com todo o respeito, tá? Que tabuzinho aí, pai DJ Dael? Não tem jeito Pesado